Foi há 41 anos, numa sexta-feira, o calendário marcava 27 de maio de 1977. Anos depois de tanta luta, os líderes do pan-africanismo celebravam em grande a independência de muitas nações do continente. O nosso país respirava algum alívio, tanto era o desespero. Famílias inteiras reencontravam-se a seguir ao sofrimento honroso, apanhando chuva e levando picadas de mosquito nas matas cerradas e abençoadas por riquezas naturais, mas perfumadas até hoje com um mar de desgraça. Já independente, Angola caminhava lenta tentando reagrupar a sua gente, estabelecendo a frágil estrutura governativa com a partida de um gueta colonizador que, com tanta dor pelo mar e ar, os seus olhos viraram-se para a metrópole, levando o possível. 25 de abril mudou o curso da história, com o fim de uma tremenda ditadura nas colónias. Depois de 1975, Agostinho Neto, fervoroso médico e poeta, dono de um sentido de Estado incomparável, liderou os destinos do país, uma vez mais, auxiliado por vários dos seus melhores camaradas de trincheira, filhos verticais e autênticos representantes do povo, sem eira nem beira, motivados pelo espírito de luta, vestindo a camisola desta nação africana, tudo faziam para que os anos de contenda sangrenta fossem agora vividos em harmonia profunda. Sou de pouca dura, já que vontades e promessas políticas e partidárias teriam de ser cumpridas. Orgulho, egoísmo, ajuste de contas ou talvez interesses inconfessos provocaram o maior desastre humano vivido neste solo pátrio. 27 de maio de 1977 Não há verdade que seja escondida para sempre. A história não se repete. Os atores do passado com o tempo perdem visão e força. Arrependidos com as ações perpetradas num fraccionismo, almas destruídas e apesar do físico pujando esculpido com o vírus emocional, mas lacerados pela dor na espinha dorsal, vislumbram o tempo da verdade chegar. Angola perdeu muitos filhos e filhas inocentemente. Famílias levaram um soco no estômago. Viram cortada a sua gênese, pois naquele dia, 27 de maio, em pleno cacimbo de 77, irmãos, primos, maridos, filhos, esposas, amigos e conhecidos, cujo destino repilante, desconhece-se até hoje, sumiram do nada. Triste episódio. Frustrante e doloroso que faz lembrar o rebentar de uma granada. Um fardo que espera pelo perdão. Pelo perdão dos culpados ou dos sem culpa. A verdade é que boa parte do tecido social deste país, filhos capazes e inteligentes o suficiente, foi-lhes coartada a possibilidade de viverem a dádiva da vida e contribuírem para o desenvolvimento desta Angola, sofrida e arrependida, com o povo sempre em dívida. Mas o tempo é cauteloso. Cravou na alma desta terra uma ferida grave e profunda. Algumas fontes orais traumatizadas temem falar sobre o assunto. Bakalov, Nito Alves, José Vanduni e Hélder Neto, vozes que deixaram de ser ouvidas ou que não foram ouvidas para que o pior não tivesse acontecido. Se o erro se repete, ainda que, noutro prisma, não fomos ou não estamos a ser maduros o suficiente para aprender com a história. E a mais velha chica continua desgraçada por pedir ao Valdemar Bastos que não fale de política. Agostinho Neto vivia os últimos anos da sua vida. Depois disso, foi a Moscovo, voltou para o silêncio eterno e o seu amado povo perdeu o chão completamente. O 27 de maio adiou o futuro de Angola por longas décadas e 41 anos depois continuamos a sentir as falhas amontoarem-se e o futuro cada vez mais incerto. O orgulho continua a falar mais alto. A intriga a dividir os irmãos. A pobreza e a riqueza separando a nação. Conversar fica mais difícil. E deste modo, consenso só com Jesus Cristo. Sinais dos tempos a chegar. A verdade atroz reluz fazendo jus à palavra do Senhor. 27 de maio de 1977. Sexta-feira de azar com a conivência dos bufos da PIDE que conseguiram fazer pairar no ar desta joia de África a menina dos olhos bonitos de Portugal, o cheiro nauseabundo que a nossa memória mais recente, envergonhada, nos reaviva. E uns tantos safaram-se por terem estado naquele fatídico dia, na hora certa, mas no local incerto, longe dos órgãos sensitivos dos golpistas. A Rádio Nacional fora tomada pelos golpistas. Muitos sobreviventes acabaram presos. Bacalov, Monstro Imortal, Nito Alves, Zevanduna e Nesita Valdes foram considerados os estratégas da intentona. O país ficou sem tangas. Muitos quadros foram queimados vivos. Segundo se sabe, o objetivo era tomar o lugar de Neto no partido dos camaradas. Intenção frustrada abriu feridas na alma. A história mudou de cor e página. Agora, a luta é de melhorar o que está bem, corrigindo o que está mal ou o que piora a cada dia. 27 de maio de 1977. A história arquivada, um dia dará que falar. Por Vítor Hugo Mendes.